Música Pô, querido, eu, de uma certa forma, eu vejo isso como, na verdade, um golpe burguês. Na verdade, porque quem nasce na favela como eu, quem nasce na periferia como eu, sabe que, na verdade, o que nós precisamos não é de prisão. Porque o sistema tem violentado a gente de maneira horrenda. É que nós sofremos todos os dias com os maus tratos do sistema público. Com a falta de direito à educação, com a falta de direito à saúde, com a falta de direito ao transporte, com a falta de direito à cultura. Isso é coisa que nós vivemos todos os dias. E nenhuma cadeia, meu irmão, tem socializado, de fato, nenhum jovem, nem tem socializado ninguém. A gente tem percebido que, pelo sistema do país, já ser o sistema cárcere, já ser o sistema falido, na verdade, que precisa, na verdade, de uma reformulação. Não é esse sistema, não é a redução da maioridade penal que vai fazer com que os nossos jovens, eles, na verdade, tenham educação de qualidade, que eles, na verdade, se integrem à sociedade. Eu acho que a partir do momento que o presidente Lula entra e faz com que a juventude tenha voz e vez, a gente passa, na verdade, a ser protagonista. A partir desse momento, construindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, construindo também, na verdade, o Estatuto da Juventude, que é a partir desses instrumentos que a gente tem que, na verdade, fortalecer mais a política. Na verdade, é no conhecimento, na formulação, na implementação de políticas públicas que a gente vai conseguir, na verdade, acabar com essa violência que está inserida com a juventude. Porque a partir do momento, meu irmão, que você sente fome, a partir do momento que você sente necessidade, na verdade, de sabedoria, na verdade, de inteligência, que é a escola que nos dá, é a vivência no terreiro que nos dá, no candomblé, que sou jovem de terreiro, e posso falar muito bem disso, dos conhecimentos tradicionais. A gente percebe que são esses conhecimentos que tem que estar todo dia para a gente, e estar fortalecendo todo dia, através de política pública, para esses setores, para povos e comunidades tradicionais. E a redução da maioridade penal, ela só vem, na verdade, destruir, na verdade, a pobreza, na verdade, destruir, na verdade, é quem sofre com a falta da política pública, e vai, na verdade, enobrecer muito mais ainda aqueles donos de presídios, os donos, na verdade, desse sistema judicial, que, na verdade, de justiça não tem nada.